Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, agora estou indo em direção à cidade de Illumina. Essa missão é meio complicadinha, é meio estranha na verdade. Vamos começar aqui, não dá pra cá não. Volta. Vamos começar aqui indo pra cá, agora faz mais sentido. Vários pontinhos. Cara, ele se foi de novo. Dildo teve isso. O que está havendo com ele dessa vez? Ah, bem, não é da minha conta. Tá, agora eu tenho que ir em direção a... Não sei se é em direção a minha casa ou se é em direção a... Ou só sair pro mapa e voltar. É, realmente tem que ir em casa agora. É, bem, agora que eu voltei pra casa eu tenho que sair de casa. Eita! Aí aconteceu um negócio aí estranho na cidade de Illumina. Muito estranho. Agora eu tenho que ir lá de novo, né? Porra, maior caminhão. Tinha que botar um lugarzinho ali no canto que aí eu poderia ter um caminho mais rápido. Que eu passaria ali por Domina. Só que eu nem sei qual é o lugar e também não sei se é bom ficar colocando os lugares que eu não vou fazer missão ainda. Porque tem que ser meio pragmático. Ah! Dildo! Por que ele faz isso comigo todas as vezes? Eu sei, eu sei. Eu vou procurar por ele. Agora esse desgraçadinho saiu em busca do Dildo amigo. Ô caramba! Começam a aparecer vários negócios. O que tá havendo? É... Dildo! Dildo! Ué! Será que levou ele pro Underworld? Vou sair aqui do mapamundi e bem já sabemos como nos últimos episódios em algum lugar eu fui pro submundo então é pra lá que eu tenho que ir né Judo! Capela, eu não posso ir em frente, eu já tive o suficiente. Espere um minuto, o que você está falando sobre ter o suficiente? Ele já cansou da vida, ele está com a gente agora. Não, volta Judo! Vamos levar você para o submundo também. Ih, agora vai todo mundo na rolê no submundo. Você ainda está aqui? Vá até o final. Uma coisa muito importante, não fala com esse maluco, não fala com qualquer, não fala. É... Nós estamos agora no final do Underworld. Bem-vindo ao Soy World. Eles dizem que os mortos vêm aqui, mas... Eles dizem que os mortos vêm aqui, mas eles foram programados por os vivos, as almas que ainda querem voltar a viver. Contanto que você seja capaz de sentir felicidade e desespero, você vai desviar dos Shadows. Os Shadows vão tentar levar você para o final do Underworld. Tá, a saída é para cá. Não fala com ele, hein, gente. Tipo, mais do que essa vez. É... Não encosta em nenhum desses bichos. É importante isso. Oh, caceta! Caraca! Olha esse monstro! Ah, mas ele é fraco! Ou eu que estou muito forte? Mas ele é monstro não! Ah, mas ele é fraco! Ou eu que estou muito forte? Mas ele é monstro não! Olê! Desviei de vários ataques aqui, muito da hora! E agora ele está morto! Ah, dragõezinhos! Ah, eu queria dragões! Pelo menos um no caso, né? Eu gosto tanto de dragão! É... Assim... Eu não sei muito bem para onde é que tem que ir... Mas eu sei que não pode encostar neles! Ah, eu encostei neles! Pela terceira vez cheguei aqui... Tem que ter cuidado que esses bichos... Aparecem na sua frente assim, do nada! Na verdade, eles... Essas posições que eles estão aí... Vamos, Dildo! Vamos voltar para a superfície ensolarada! Não! Nada é divertido lá de qualquer maneira! Você está se divertindo e pessoas estão se divertindo vendo você! Mas eu não! Hehehe! Você está... Soando como um bom Shadow... Uma pessoa que pode ser Shadow! Eu não estou sempre... Sorrindo porque eu estou... Tendo... Eu estou me divertindo! Então, é... Por que você tem sempre um sorriso na sua cara? Isso... Isso... Isso sou eu que eu decido! Você... Só fala as coisas sem pensar em nada! Você entendeu errado, Dildo! Ah! Para! Por que você está sorrindo de novo? Bem... É... É meio engraçado! Nada é engraçado! Não tem nada bom sobre a vida! Você... Se machuca! Tem brigas! E... Existem muitos adeus! Assistir o seu show... Não... Deixa nada melhor não! E... Eu não gosto quando as pessoas riem quando você dá risadinha! Hehehe! Eu sei! Eu entendo isso aí, Dildo! Hum... Esse... Esse mundo é cheio de coisas... Entendiantes e escrotas! Mas... Ainda assim... Eu gosto de viver nesse mundo! Volte... Lá em cima quando eu transformar o mundo num lugar melhor! Então... Tome conta até lá! Eu... Vou estar esperando por você lá! HA! Você não pode voltar... A partir do ponto que a gente deixou você aqui! Você vai se transformar no Shadow e nunca vai voltar na sua forma humana! Capela! Eu não vou... Transformar em Shadow! Eu vou... Continuar eu mesmo! Então não se preocupe! É... Você ouviu isso? Ele não vai se transformar em Shadow! É... Aham! Será que o gente vai nos divertir com ele? Vamos, Dildo! Eu não vou ficar olhando pra tu assim não! Então... Mesmo que você... Me seguir agora... Eu vou te receber de braços abertos! Ai... Que coisa chata! Ei! Dildo! Eu vou deixar você saber de algo! Tudo que você precisa fazer... É correr! Se você conseguir chegar lá... Então você está livre da gente! Se você não conseguir... Se você não conseguir... Então... O monstro vai pegar vocês dois! Eeeeee... Eeeeee... Tá... Desgraça! Claro! Ninguém nunca conseguiu chegar a esse ponto vivo! O monstro! Isso é o monstro? Ah! Ele... Ele é... Ô caramba! É... Ele é um pouco mais forte do que... Esse zinho que aparece na selva, sabe? Mas é o mesmo boneco basicamente! Basicamente não! Em todos os aspectos... Exceto o força e HP... Status no geral, né? Mas eu odeio usar o rato dele de qualquer maneira... Lightning Go Tickle! Errei, acertei? Acertei, matei! Eu peguei e sub de level? O Chopo pegou e sub de level? Não! O Chopo pegou tudo, filha de uma puta! Caralho! 650 XP! Babaca! Nossa Senhora! Depois recomendo que eu como corações de frango. Ah, olha! Capela! Ei, bem-vindo! Digo, eu quase voltei pra pegar você. Ele deveria confiar em você como eu confio. Ei, Capela! Vamos ficar aqui e assistir as estrelas um pouco mais. Ok, mas só um pouquinho mais. O quanto? Por que, na verdade? Porque eu vou ter que quebrar a promessa que eu não ia sorrir, porque eu estou muito feliz. Tá tudo bem, você pode sorrir. As estrelas giram quando elas caem, quando você está tentando se recuperar. O que isso significa? É segredo. Você é um cara muito estranho. E então é isso. Mais uma missão finalizada com essa desgraça de macaco e, sei lá, chaleira aleijada, não sei o que é isso. Mas agora, como sempre, vou estar aqui pra casa, né? Depois de todas as jornadas. Pois é aqui que eu troco um gostoso lero com o meu cacto. Vou chegar e fofocar com o meu cacto que é importante fazer isso no fim de toda a missão. Shadow Lovers. E então é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Aqui está o meu cacto escrevendo a sua folha vegana do Diário do Inferno. E é isso. Até o próximo vídeo. É nóis!